A CIDADE NO BRASIL Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde passa o carro Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas nuvens de poeira Que essa avenida hoje traz meu nome Depois de ser escada boiadeira Velha avenida onde deixei Astro da infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Foi a boiada longa do meu tempo A passo lento em silêncio andando Meu coração velho morre a ver Sabe que chega mas não sabe quando Talvez é quando as paineiras tenham Aberta as suas flores perfumadas Igual um dia a paineira velha Sua sombra serviu pra descansar boiada Velha avenida onde deixei Astro da infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Se a dor se escreve em lápide de pedra Hoje encontrei em placas reluzentes Meu nome escrito a brilhar Porque esta homenagem recebi contente Foram quarenta anos de trabalho Que felizmente estão reconhecidos Quando os meus versos para os céus Doarem em minha terra Em minha terra que nos tem a lida Velha avenida onde deixei Astro da infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Meu nome escrito para a eternidade Velha avenida onde deixei Astro da infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade E hoje existe em cada esquina Ou seja, já tem a lida Que bem-estar E hoje existe em cada esquina Um encontro de cada esquina